Música Olá galera, o Esporte Sul veio conversar hoje na beira da barragem do DNOS Santa Maria com dois campeões que juntos tem quase 30 títulos sul-americanos na canoagem a gente vai conversar hoje com o Givago e o Gilvan Ribeiro dupla de Santa Maria, irmãos, que com o Remo há poucos dias conquistaram nada menos que 11 medalhas no sul-americano em Valparaíso, no Chile Obrigado, gurizada em Santa Maria mais uma vez, vamos conversar falando sobre essas medalhas K4, 200, 500 e mil metros, não tem pra ninguém na América do Sul Sem dúvida, o K4 fez o dever de casa, como a gente diz já estamos aí dominando o cenário sul-americano já nos últimos dois anos em praticamente todas as provas e esse ano reafirmamos mais uma vez esse momento que o K4 vem remando e vivendo, como nós dizemos depois da medalha em 2011, no Jogos Sul-americanos, a medalha de bronze começamos a investir um pouco mais nessa embarcação também então está aí, continuado mais um ano de campeões sul-americanos com o K4 Gilvan, como é que começou isso tudo, cara? projeto canoagem na escola, vamos retroceder um pouco 10, 12 anos atrás, à beira dessa maravilhosa barragem de Santa Maria começaram a remar, daí seleção brasileira, muitos anos fora de Santa Maria como é que começou tudo isso? Conta um pouco pra gente as coisas aconteceram praticamente muito rápidas começamos aqui em 2001, no projeto, esse canoagem na escola, lá no Parque Náutico nos criamos aqui no bairro Campes, nas margens da barragem então era nosso quintal de casa, a gente estava sempre brincando na barragem e com 3 meses de treinamento já participamos do campeonato brasileiro nos consagramos campeões brasileiros na categoria infantil na época então a gente foi tomando gosto pelo esporte 3 anos depois, seleção gaúcha em Caxias do Sul um ano após isso, seleção brasileira em São Paulo e a coisa só foi se lanchando com a seleção brasileira títulos internacionais foram vindos também e cada vez mais tomando gosto pela canoagem a canoagem é um esporte no Brasil como muitos, né Gurizada? tem muita dificuldade, ainda considerada amador hoje, pra botar uma medalha no peito tem que suar muito, não só dentro d'água mas também fora, né? eles desenvolvem projetos saíram da cidade também conciliam uma vida acadêmica e agora retornam a Santa Maria com essas medalhas a consagração, né? no campeonato sul-americano e uma Olimpíada próxima as expectativas ainda deixam muita coisa a desejar, né? mas o que dá pra prever nesse futuro próximo aí já pensando no Rio em 2016? a gente ainda espera uma organização, né? de todo esse sistema que trata do cuidado com o atleta brasileiro o atleta que vai representar o Brasil nessas Olimpíadas a canoagem, como tu mesmo disse também é considerada dentro dos esportes amadores porém já temos resultados que comprovam a nossa eficiência dentro d'água não só o campeonato sul-americano mas como os Jogos Pan-americanos de Guadalajara outros índices mundiais que nós já obtivemos então a gente espera ainda que haja uma organização dentro desse sistema que a gente tenha as condições necessárias pra trilhar esse caminho até 2016 já estamos atrasados, reconhecemos isso mas temos certeza do potencial que os atletas brasileiros têm e que ainda dá tempo porém, a nossa expectativa hoje é voltada a esperar e ver o que as forças maiores do esporte brasileiro podem fazer pra que nos guiem rumo a esse objetivo o Gilvago passou por uma situação inusitada né Gilvago, embora com todo esse currículo esse histórico na seleção brasileira esses dois consolidados como os grandes da canoagem brasileira não tiveram o aval, o passaporte pago aquela viagem garantida pra Valparaíso e pra não perder, pra garantir essas medalhas no K4 teve que bancar do bolso, né Gilvago e chegou lá em Santiago ninguém no aeroporto como é que foi essa situação aí passou um perrengue teve que usar o espanhol conseguiu carona contou com a sorte pra poder remar e garantir três ouro parece até piada, né Gilvago como é que foi essa história? Então, já na seletiva nacional eu obtive a sexta colocação o primeiro critério estabelecia que os nove primeiros colocados nessa seletiva nacional estariam convocados para o campeonato americano depois surgiu a notícia de que não teria verba pra que os nove pudessem estar indo com o grupo até Valparaíso então se reduziu o grupo pra seis e depois se reduziu de novo o grupo pra quatro atletas, né então eu insisto estaria fora pra ir com o patrocínio, né do Comitê Único Brasileiro junto à Confederação Brasileira só que pensando no investimento no esporte no K2 que eu faço com o meu irmão e no K4 até mesmo eu entendi que eu não poderia ficar de fora que seria importante tanto pra minha carreira quanto pros estados do Brasil e decidi fazer esse investimento nessa viagem através disso eu procurei a Confederação junto com a organização do evento pra saber como que funcionaria esse pagamento e como que seria então eles me ofereceram um pacote o qual todos os atletas ou confederações pagam esse pacote e ali tem que usar o translado pra aeroporto, alimentação enfim, tudo que agrega o evento só que chegando em Valparaíso em Santiago, digo, no aeroporto já na esperança de estar tudo certinho não tinha o translado o pessoal não estava esperando a sorte, aí começa o lado sorte é que tinha um amigo argentino que também ia pra mesma cidade e aí o espanhol dele é um pouco melhor que o meu então a gente conseguiu informações que nos levaram até os terminais de ônibus os ônibus que deveríamos pegar os pontos que a gente deveria trocar os ônibus enfim, chegando em Valparaíso o hotel desse argentino era praticamente do lado da estação e eu não sabia nem onde aquilo estava então, que eu saí assim da estação da rodoviária deles ali encontrei dois amigos chilenos que eu nunca mais tinha visto na vida o qual me identificaram e eu comparei pra eles do problema que eu estava passando e aí eles me levaram até um hotel onde tinha membros da organização que também não fizeram muita coisa pediu pra que eu aguardasse naquela altura eu já estava viajando há mais de 12 horas e um frio que estava na cidade e aí um amigo cubano ofereceu através dos chilenos uma carona que eu me levasse até o local que nem eles sabiam onde é que eram através de um GPS a gente conseguiu chegar lá bom, foi uma história assim que se contar ninguém acredita mas é como eu falo o investimento valeu a pena por conta dos resultados que a gente extraiu sem dúvida se não tivesse com a 4 seriam 3 medalhas de ouro a menos das 4 medalhas que o Brasil conquistou no caque masculino então tem aí pelo menos mais mais de 70% dos resultados não teriam acontecido então parte desse princípio aí que eu investi realmente em prol do esporte e do profissionalismo que eu tenho e reconhecer que eu preciso também desses resultados história incrível né a gente estava conversando antes canoagem do Brasil embora no cenário sul-americano esteja até equiparando ou passando a Argentina que sempre foi uma a grande força né mas o cenário dentro do Brasil ainda é difícil Federação Gaúcha está extinta na prática né Jovan Federação Brasileira também apresenta problemas trouxe um técnico renomado aí foi mandado embora não tinha muitas condições fala um pouco desse cenário aí para nós primeiro da Federação Gaúcha e essa turbulência aí na seleção que vocês passaram e ainda devem voltar a São Paulo junto com o grupo comparado ao cenário esportivo europeu o canadense australiano até americano que são os que se consagram nas Olimpíadas esses países o Brasil ainda é um país amador no esporte é um país emergente por que eu digo isso? porque falta organização falta pensar no futuro dos atletas não tem uma organização a longo prazo para buscar as unidades o Brasil quer já o atleta pronto mas isso não existe a gente trabalhar uma medalha olímpica de 8 a 12 anos e os europeus sabem disso e trabalham isso então o Brasil quer o resultado a curto prazo sem trabalhar isso então o Comitê Olímpico Brasil hoje nos cobra o resultado para poder dar o apoio mas não dar o apoio antes para ter resultado então isso não existe os europeus vêm para cá e dão risada como é que o país quer crescer sem ter apoio então o atleta tem que se virar por si até os próprios atletas campeões olímpicos que nós temos Cesar Cielo a própria Fabiana Muller foram treinar fora do Brasil para conseguir esses resultados a nível internacional porque acredito que dentro do Brasil com certeza não conseguiriam até o próprio Arthur Zanetti então é isso que a gente tem que buscar buscar esse trabalho individual de apoio tanto do poder privado quanto do público de alguma forma a gente tem que buscar isso para se organizar e fazer por conta se esperar da confederação ou das próprias federações realmente fica complicado os anos vão passar o tempo como o atleta vai passar a gente não vai conseguir chegar hoje no topo das zonas que é onde todo atleta sonha em chegar o Juvago o Juvago tem 25 o Juvago tem 23 anos mas uma idade até uma idade até de certa forma ainda não tão elevada para o esporte mas já montaram uma associação para alavancar o esporte Santa Maria conta um pouco sobre a cena já conseguiu atletas em pouco tempo na seleção brasileira e já está montando uma equipe para que se não atletas de alto nível com vocês formem cidadãos a ideia da cena era algo que nós prevíamos para um pós carreira uma pós carreira de atleta assim quando a gente praticamente parasse de treinar porém sempre que retornávamos aqui para o bairro aqui na barragem as crianças vinham nos pedir uma volta no caiaque e até mesmo nos pedir quando é que eles poderiam participar de uma escola de canoagem então vendo esse cenário a gente não poderia deixar de fazer algo em prol disso se vira obrigado a antecipar esse projeto então a gente praticamente se reuniu em casa conversamos com nossos pais minha mãe foi muito parceira desde o início se propôs inclusive a vir aqui atender as crianças de forma voluntária aos sábados como começamos então fomos na escola onde nós estudamos ali na escola da Vasconcelos já fizemos o convite bom a gente teve uma demanda muito grande inclusive a gente teve que limitar as vagas porque nós não teríamos condições de atender tanta demanda e começamos aquela ideia de dar as aulas aqui de canoagem ensinar proporcionar o momento de lazer porque aqui o bairro ele é um pouco afastado do centro então muitas vezes as crianças aqui não tem nem acesso ao que seria algo áreas de lazer aos parques enfim que tem na cidade muitos nem conhecem nenhum centro ainda então os sábados passaram a ser o momento das crianças aqui na canoagem aqui no bairro Campes só que a gente não pode deixar de notar um talento quando ele está na água e assim a gente começou a notar vários talentos não só um que pareciam que já treinavam há anos na canoagem então nós nos reunimos novamente pensamos em fazer algo ainda maior proporcionar então uma qualidade nesse atendimento para que esses talentos não se desperdiçassem que nós pudéssemos ter aí uma equipe de canoagem competitiva novamente então a gente começou a contar com o apoio da comunidade aqui a comunidade do Campes se envolveu também os pais a família a família dos atletas dos alunos enfim logo após essa ideia expandiu ganhou o centro da cidade hoje as pessoas vêm lá do centro para ver como é que está o projeto aqui pessoas comuns assim como nós não empresários não são políticos enfim são pessoas que vêm aqui simplesmente simpatizam com a ideia e de alguma forma acabam nos ajudando e contribuindo para que a cena hoje tenha uma ascensão muito grande na cidade já temos aí um grupo formado com oito atletas mais doze crianças que são atendidas aos sábados aqui já visando essa formação mas é como tu falou a gente não vai simplesmente no foco de formar atletas a gente sempre passa para eles uma noção de que o que é cidadania de como se portar perante uma sociedade de como deve ser a contrapartida do esporte junto ao meio ambiente principalmente então eles estão movidos em várias ações didáticas que nós promovemos aqui parceria da FAMIS parceria do FTSM então tudo isso está agregando hoje na cena em tão pouco tempo são dois anos apenas então a gente tem aí uma visão de futuro muito boa voltada a Canoá de Santa Maria para a cena prosperar precisa de ajuda também o que a cidade pode em geral fazer os empresários participam de torneios e tem um auxílio tem uma associação âncora em Cachoeira do Sul que proporcionou inclusive as primeiras viagens dos atletas daqui ou seja é um projeto planejado por vocês pensado que também tem um apoio mas que precisa ser ajudado através desse patrocínio privado nós conseguimos com a Prefeitura de Cachoeira do Sul para mim que a gente vai competir representamos a cidade de Cachoeira do Sul nos Jogos Panamericanos oficialmente porque nós representávamos o clube de Cachoeira então tivemos que sair de Santa Maria para buscar esse apoio e aí com isso conseguimos apoio também para a cena então como Cachoeira já está mais estruturada já tem canoagem estruturada lá há mais de 5 anos eles têm verba também do poder público muito forte nós juntamos fizemos uma mesta com as duas equipes para poder viajar para as competições porque a cena hoje não tem não tirar recursos para poder competir tanto nos campeonatos nacionais quanto estaduais então essa parceria com a Prefeitura de Cachoeira foi muito importante e claro a gente espera do poder público aqui de Santa Maria que abra os olhos para esse projeto que a gente tem porque Santa Maria já revelou mais de 9 atletas da seleção brasileira de canoagem então realmente é um dos celeiros da canoagem nacional então a gente gostaria que a Prefeitura abrisse os olhos e apoiasse esse projeto que nós temos para quem sabe quando nós pararmos ter uma renovação de atletas aqui na cidade hoje a nossa principal briga com a Prefeitura não digo briga mas nosso principal pedido reivindicação com a Prefeitura é uma área que na Barracho a gente possa armazenar os materiais possa estar fazendo as aulas com uma qualidade melhor já que hoje a sede provisória da cena é nossa casa aqui no bairro os irmãos Ribeiro desde o início do ano estão em São Paulo treinando com a seleção acho que agora tem um clima clima pesado perderam um companheiro há poucas semanas na capital paulista a troca de treinador que eu já citei um grande nome não vou me arriscar a falar o nome dele aqui um dos grandes nomes do esporte que por falta das condições ideais acabou retornando à Europa a gente estava conversando deve treinar agora a seleção da Inglaterra ou até mesmo o Canadá como é que voltam vocês dois agora para São Paulo o que vão encontrar até porque tem uma viagem para a Europa em seguida para disputar a Copa do Mundo então a gente está vivendo um clima pesado em São Paulo em vista que nós tivemos uma perda de um colega de equipe o João Carlos Rodrigues foi vítima do trânsito paulista infelizmente ele foi atropelado e veio a falecer isso há duas semanas antes do campeonato sul-americano ele era um forte candidato cotado aí na categoria sub-23 então sem dúvidas isso desequilibrou muito a motivação e o psicológico da equipe então a gente já vinha sofrendo com o que aconteceu com o que aconteceu em Santa Maria na Kiss e aí nos deparamos com aquilo ali tão próximo de nós com essa situação então realmente a gente busca hoje forças psicológicas para que a gente consiga achar um novo sentido motivacional sendo que como tu falaste em Copa do Mundo ainda é incerta essa nossa participação em prol de que não se tem ainda o recurso definido para que nós poderemos ou não ir nessa competição então nós temos um calendário definido ainda mais essa situação desse clima pesado que encontra-se dentro da equipe de São Paulo os irmãos recebem um apoio a gente vai dizer um apoio que não chega a ser tudo aquilo que um atleta de ponta precisa pelo menos as etapas do Mundial na Europa estão garantidas o que sente um canoíster como você doenta no caia que olha para o lado um alemão na raia do lado com toda a condição do mundo para chegar na frente parece que as águas estão contra a correnteza ali onde tu está remando é onde tirar a motivação para ir lá e conseguir esses resultados motivação a gente traz eu acho primeiro da família sempre apoiou desde o começo também a gente vai calejando com o tempo com derrotas ou com a dificuldade o atleta brasileiro vai aprendendo a se virar sozinho vai virando casca grossa vai virando casca grossa mesmo tu chega lá fora e vê por exemplo os alemães que é uma equipe muito organizada hoje estão no topo da canalagem mundial com uma equipe multidisciplinar ajudando os caras fisioterapeuta médico enfim nutricionista e hoje no Brasil a gente às vezes não tem uma equipe para trabalhar junto é o atleta com o treinador e era isso então realmente parece que às vezes a correnteza está na nossa raia fica um pouco mais difícil mas também o gosto da vitória fica bem mais saboroso quando a gente consegue desbancar uma equipe como a Alemanha como a Inglaterra ou os próprios húngaros que hoje são potentes também o gosto da vitória é muito melhor sabendo de todas as dificuldades que o atleta brasileiro passa e todas as facilidades que os europeus têm hoje desde que a gente lançou o Esporte Sul em 2012 a gente tem acompanhado a luta deles e com certeza em 2016 nós vamos gravar outro bate-papo e aí eu quero que vocês tragam as medalhas da Olimpíada do Rio que eu tenho certeza que vocês vão conquistar Parabéns, cara Gilvan parabéns sucesso valeu, galera Música 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 Música